Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Se aumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse Outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Vai Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Se aumenta Se aumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse Uma maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Eu quero você Pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Pegar tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Vire no saco Seu filho Céu Heitor gosta A qualidade Dos seus paredões Quero ser feliz Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À luz Em direção À luz Essa é a seresta do HC Pra bater no paredão Meu filho Deixa o nosso caso Do jeito que você quiser Ao vivo Glória Eu sei que tá no começo Se quer confundir Eu deixo Só me deixa viver Isso aqui Qualquer jeito Eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração Falar por si Sem comparação Cê chega perto E o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso Sem nome Se não durar Se não durar Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar Amor Vira poema Ai, 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 ai Sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Tudo tem diferença Alô, meu parceiro Juni, escute o Evans Coladão com o Heitor Costa Estou, Alope Sem comparação Cê chega perto E o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar nosso caso Sem nome Joga baixinho Se não durar Não tem problema Ai, ai, ai Se não virar Amor Vira poema Ai, ai, ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Puxa e a dez Eu vejo Se não durar Se não durar Não tem problema Ai, ai, ai Se não virar Amor Vira poema Ai, ai, ai Com o sem namoro Você rouba a cena Qualquer beijo doce Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, ai, ai Ai, ai Se tem sentimento Não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Era tô que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam Meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, desce Puxa, desce Era tô que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra ele Que não aguenta mais É outra me beijando Oh, 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 oh Oh, 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 oh O intérfone tocou O porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela Quem mora aí Eu saquei na hora De quem é que ela tava falando O meu bem Do meu lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei Que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Oh, 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 oh Ela ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto Que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enxatado Só disse HC, desce O teu amor tá lá embaixo Oh, música meu bem Estouro Repertório pra ouvir bebê Sem moderação Me perguntou quem era Eu só falei Que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo Ele ligou de novo Ela entendeu Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enxatado Só me disse E todo esse teu amor Te espera lá embaixo E todo esse teu amor Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa Os cara não perdoa Uma bocada no bobeira Ainda mais com álcool Na cabeça Pra ela não se entregar Pra o primeiro que chegar E acordar sabendo Que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga Esquecer tudo É nenhuma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga Sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Ainda mais com álcool Ainda mais com álcool Mudar seu rumor Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga Sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Por que você não vem pra casa Sem briga Sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Repertório novo É a seresta do HC 5.0 Estoura, vai! Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses Na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era Antes mesmo do HC Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burguice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não vem voltar Sou ex dela Atual Idiota Idiota Como teve coragem De prender um anjo desse Na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era Antes mesmo de você Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Eu estraguei tudo Por burguice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo Por burguice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Ao vivo Puxa, Aécio Gomes Aécio Gomes É sucesso É moral Ela ficou me olhando Quando eu tava cantando Um olhar diferente Ela ficou me filmando E eu me correspondi Aquela olhada de menina Cheia de sedução Deu a primeira piscada Aqui no meu coração Primeira vista no amor Já eu tomei um campato Fiquei malucão Mas descobri que esse amor Não corresponde não Nesse dia eu bebi Não quis saber mais do copo Virei o litrão Pra apagar da minha mente Aquela paixão Mas eu não consegui Bebi, 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 bebi Eu comecei a rir Pra não me apaixonar Bebi, 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 bebi Eu bebi até cair Eu queria desmaiar Bebi, 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 bebi Eu comecei a rir Pra não me apaixonar Bebi, 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 bebi Eu bebi até cair Eu queria desmaiar Pra não poder te enxergar Ela ficou me olhando Quando eu tava cantando Com um olhar diferente Ela ficou me filmando E eu me correspondi Aquele olhar de menina Cheia de sedução Deu a primeira piscada Aqui no meu coração Primeira vista no amor Aí eu comei um copado E fiquei malucão Mas descobri que esse amor Não corresponde não Nesse dia eu bebi Não quis saber mais do copo Virei o litrão Pra apagar da minha mente Aquela paixão Mas eu não consegui Bebi, 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 bebi Eu comecei a rir Pra não me apaixonar Bebi, 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 bebi Eu bebi até cair Eu queria desmaiar Pra não poder te enxergar Pra não poder te enxergar